E aí galera, nesse tutorial eu vou ensinar como remover uma pessoa, objeto, qualquer coisa de uma imagem Vamos usar a ferramenta carimbo O que ela faz é copiar uma parte da imagem para que depois podemos colar em outra parte Irei fazer em três imagens diferentes Então vamos lá Vamos aqui na ferramenta carimbo E aí galera, nesse tutorial eu vou ensinar como remover uma pessoa, objeto, qualquer coisa de uma imagem Depois aqui vamos deixar marcado todas as camadas Caso você esteja fazendo uma edição que tenha várias camadas e você quer que a modificação aconteça em tudo É só deixar essa marcada Mas caso queira fazer em apenas certa camada, é apenas deixar marcada a opção camada atual Depois vamos criar uma nova camada Pois toda a modificação que fizermos irá ficar nessa nova camada Aumentar o fluxo aqui para 100% Agora vamos na área em que queremos copiar E vamos segurar o alt e clicar na área Depois na área em que queremos modificar é só passar como se estivesse pintando Fácil assim Essa é uma imagem de fácil remoção, pois temos aspectos bem parecidos logo ao lado dele em que podemos copiar Vamos agora para uma um pouco mais difícil Vamos agora para uma um pouco mais difícil Vamos retirar apenas o farol Vamos começar aqui usando a mesma técnica Criando uma nova camada Só que agora vou diminuir um pouco o float E vou tirar primeiro essa parte de cima do farol Como se trata do céu, nuvens, na maioria das vezes a remoção em áreas assim é bem fácil Agora vamos fazer uma seleção Apenas na parte em que queremos modificar Para a gente não acabar afetando a casa Pronto Agora novamente copiar uma parte da imagem e modificar Agora vamos dar uma corrigida em tudo Lembrando que quanto mais informação Aspectos parecidos com o que teria atrás do que estamos removendo Mais fácil é o processo Mas nem todas as imagens são assim Em alguns casos apenas a ferramenta carimbo não adianta Pois talvez irá ter que recriar certas partes Também lembrando que você pode fazer a modificação na própria camada da imagem Não é necessário criar uma nova camada igual eu fiz Mas criando uma nova camada é mais seguro E você tem maior controle da remoção Pronto Então galera eu expliquei como funciona a ferramenta Usei duas imagens simples para isso Vou deixar passando uma mais complicada em versão acelerada Senão o vídeo iria ficar muito grande Valeu galera Então galera eu expliquei como funciona a ferramenta E aí E aí E aí E aí